e Altis. Sendo que para o Altis teremos a opção de motorização flex e híbrida, além do pacote primo de série para a versão flex e opcional para a versão híbrida. Começando pelo GNI, partindo do pacote atual com 7 abertes, controle de estabilidade e tração, assistente de subida, isofix, roda de liga leve de 16 polegadas e ar-condicionado manual, ele trará também um novo motor 2.0 Dynamic Force de 177 cavalos no etanol, com transmissão Direct Shift de 10 velocidades. Nunca é demais enfatizar esse atributo. Além disso, ele ganha TFT de 4,2 polegadas, colorido, multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, alarme volumétrico, retrovisores com rebatimento elétrico e o novo interior preto que combina tecido e cor. Se fôssemos cobrar por todas essas novidades, partindo do GNI atual, chegaríamos ao preço de R$ 105.000. Mas não faremos isso. O GNI sairá por R$ 99.990. Agora vamos para o nosso herói, a versão mais vendida do líder dos sedãs médios. Partindo do GNI, o XEI ganhará sofisticadas rodas de liga leve de 17 polegadas, Smart Engine, Push Start, controle de velocidade de cruzeiro, Pedal Shift, Moto Sport, Farol de neblina em LED, retrovisor interno eletrocrônico, ar-condicionado digital e bancos em couro. E novamente, se fôssemos cobrar tudo isso, chegaríamos em R$ 115.000. Mas considerando a importância da versão, nosso preço será de R$ 110.990. Para o topo da nossa gama, o out será ainda mais sofisticado. E agora terá duas opções de powertrain para atender diferentes perfis de consumidores. Para aqueles que buscam mais performance, teremos o Dynamic Force 2.0. E para aquele que privilegia o silêncio e o consumo, vamos oferecer o sistema a ele. Todos, todos os outes vêm de série com Toyota C200 e faróis de lanternas em LED. Já nas versões híbridas, temos o teto decolorido de 7 polegadas. Ambas as versões sairão por R$ 124.990. Agora permitam-me detalhar os conteúdos. Por esse preço, o WOTS 2.0 Dynamic Force trará de série o Premium Pack com teto solar, interior premium com duas cores, banco do motorista com ajuste elétrico de 8 posições, rebatimento automático dos retrovisores, sensor de chuva, ar-condicionado duas zonas, roda 17 polegadas de anotada, moldura cromada nas janelas e grade frontal na cor Black Piano. Finalizando, esse mesmo pacote estará disponível como opcional na versão híbrida por mais R$ 6.000. Assim, nosso Corolla tem um preço que vai desde R$ 99.990 com GLI até R$ 124.990 nas versões altas. Ainda sobre o preço, eu não posso deixar de mencionar o custo de propriedade para as revisões. O pacote de 5 manutenções do programa Revisão na Medida será de R$ 2.990. Agora vamos dar uma rápida olhada nas opções de cores e acessórios. A cartela de cores será composta por 7 opções. A sólida branco-polar, a peronizada branca e as metálicas preto-eclipse, prata supernova, vermelho-granada, marrom-urban, além da nova e exclusiva cor cinza-celestial. Para personalizar o veículo, a gama de acessórios genuíno segue o mesmo conceito com os itens de elegância, esportividade e conveniência. Teremos mais de 30 acessórios disponíveis já no lançamento. Além disso, estendemos a garantia de 1 para 3 anos quando adquiridos e instalados na rede autorizada.